Fala galera, sejam bem-vindos ao Donto Call, meu nome é Ben Benz, e eu irei nos dar continuidade falando sobre o processo inflamatório de acordo com a aula anterior. Se inscreva no canal aí, compartilhe esse vídeo com seus colegas nas redes sociais. Iniciando aqui na aula anterior, eu falei pra vocês sobre o processo de vasodilatação produzido por meio da estamina, que é produzido por meio do mastócito. Eu vou explicar melhor aqui o passo a passo, como é que ocorre esse processo de vasodilatação, melhor que relacionado aí a alguns receptores que eu não expliquei na aula anterior. Como eu falei pra vocês, né, tem a presença do agente agressor, vai promover o processo de vasodilatação produzido através da estamina. E essa estamina aqui pode se ligar a dois receptores diferentes. Pode se ligar aqui aos receptores que estarão presentes na parede externa do vaso sanguíneo, ou pode se ligar a receptores que estarão presentes aqui no tecido muscular que está representado nessa região superior. Primeiro, se essa estamina se ligar a receptores na parede externa do vaso sanguíneo, nas células endoteliais, elas irão promover o que nós chamamos de vasoconstrição nas células endoteliais. Essa fase de constrição, como eu falei, vai permitir aí a saída de plasma sanguíneo, que eu irei comentar nos próximos slides, qual que é a consequência da saída desse plasma sanguíneo. Tem o santo aqui também que essa estamina produzida por meio dos mastócitos pode se ligar a receptores no tecido muscular. Uma vez que essa estamina se liga a receptores no tecido muscular, ela irá promover o que nós chamamos de vasodilatação. E essa vasodilatação é exatamente o relaxamento do tecido muscular e por consequência ali vai ocorrer uma menor compressão no vaso sanguíneo. Vou explicar melhor nesse próximo slide. Observe essa pequena representação aqui, tecido muscular, e aqui desde essa parte superior até essa parte inferior, o tecido conjuntivo, e aqui em vermelho o vaso sanguíneo. Vamos obter aqui um corte transversal nessa região e observar o vaso sanguíneo em uma região mais de frente, de frente com o vaso sanguíneo. Observe que esse vaso sanguíneo aqui, observe que em vermelho está representando o vaso sanguíneo, e toda essa região aqui, dessa parte inferior até essa parte superior, está representada em azul, que é o tecido conjuntivo. Já essa parte em cinza, está representando exatamente aqui o tecido muscular. Relembrando, houve a produção da estamina, essa estamina foi produzida por meio dos mastócitos, e ela vai se ligar a receptores no tecido muscular. Uma vez que essa estamina se liga aos receptores do tecido muscular, ela vai promover o que nós chamamos de relaxamento. Esse músculo, por sua vez, vai sofrer o processo de relaxamento. No momento que esse relaxamento ocorre, ela vai permitir uma abertura, um pequeno espaço entre o músculo e o tecido conjuntivo. E por consequência, o tecido conjuntivo também vai relaxar, e também o vaso sanguíneo vai relaxar, permitindo assim o aumento do seu diâmetro. E esse processo é conhecido como vasodilatação. Todo esse processo que eu estou explicando aqui nessas aulas, estou explicando exatamente de uma forma associada, de uma forma, consequências. Mas está ocorrendo vários eventos vasculares, todas consequências do processo inflamatório, ao mesmo tempo, durante o processo do agente agressor. Mas ele dá continuidade aqui na explicação. Voltando novamente. Eu expliquei para vocês sobre o processo de vasodilatação, como ocorre. Eu quero explicar para vocês aqui que ocorreu uma vasoconstrição, promovida exatamente pela estamina, no momento que ela se ligou aos receptores das células endoteliais na parede externa do vaso sanguíneo. Essa vasoconstrição, como eu expliquei na aula anterior, quem não viu o vídeo anterior, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Essa vasoconstrição, caracterizada pela contração das células endoteliais, e por consequência, ela vai aumentar esse espaçamento entre as células endoteliais, conhecido como GAPS. Esse espaçamento vai permitir a saída de uma maior quantidade de plasma sanguíneo. Esse plasma sanguíneo, por sua vez, no momento que ele chega aqui na parede, na região externa, no tecido conjuntivo, ele pode ser subclassificado. Como assim? Essa classificação se divide com o que nós chamamos de exudato. E dentre essas classificações, que é uma associação de plasma sanguíneo com algumas proteínas, ou com algum muco produzido por algumas células, como por exemplo as células caliciformes. Então, só para vocês entenderem. Saiu o plasma sanguíneo para o meio externo, esse plasma sanguíneo pode ser classificado em subcategorias. E dentre essas categorias, a primeira que eu irei explicar para vocês aqui, é o plasma sanguíneo, que é conhecido como exudato, é o exudato seroso. Observem essa lâmina histológica. Temos aqui nessa região o tecido conjuntivo, nessa região mais superior, o tecido epitelial, delimitado aqui desde essa parte inferior até essa parte superior, conhecido como tecido epitelial. E aqui nessa região podemos observar exatamente aqui a presença de um vaso sanguíneo. Vou explicar no próximo slide, mas tem um evento vascular ocorrendo inicialmente aqui diante do processo inflamatório, que é conhecido como estase vascular. Estase vascular, ou também conhecido como hiperemia, que é exatamente o aglomerado de hemácias no centro do vaso sanguíneo. Caracterizando exatamente aqui essa vermelhidão, a vermelhidão na pessoa, o aspecto clínico. Mas irei explicar melhor nos próximos slides. Essa patologia que acometeu uma devida pessoa, que foi realizada em pré-pareta a lâmina histológica, temos aqui a presença do vírus, de uma infecção viral. Essa infecção viral acometeu exatamente uma doença conhecida como herpes. A herpes, por sua vez, pessoal, vai promover o processo inflamatório. E diante desse processo inflamatório, que está ocorrendo aí, do processo inflamatório, vai permitir a saída do plasma sanguíneo, do interior do vaso sanguíneo, para o meio externo. Nesse caso, esse plasma veio aqui para o interior da bolha, né? Onde ocorreu o processo infeccioso do agente agressor, que é um vírus. Esse exudato seroso, ele é caracterizado exatamente pela grande quantidade de água presente no vaso sanguíneo, que vai sair juntamente com o plasma sanguíneo. Por esse motivo, temos que a lâmina, né? A lâmina, nessa região, apresenta uma cor translúcida, uma cor clara. Diferentemente do que eu irei mostrar no próximo slide, que são no coloração mais rosa, no exudato fibroso. Então, o exudato seroso é o exudato pela baixa quantidade de proteínas, rico em água. E o próximo exudato que eu irei mostrar para vocês é o exudato fibrinoso. Primeiramente, esse exudato fibrinoso, como vocês podem ver nessa lâmina histológica, quer dizer que é a presença de um vaso sanguíneo. Aqui nesse vaso sanguíneo, está ocorrendo todos os eventos vasculares. A hiperemia, a estase vascular, que é exatamente o aglomerado de hemácias no centro do vaso sanguíneo. E outros eventos que eu irei mostrar mais à frente, no próximo vídeo-aula. Esse plasma sanguíneo vai sair aqui do interior do vaso sanguíneo para o meio externo. Uma diferença desse exudato para o exudato seroso anterior é que esse exudato é rico em proteína. Como ele é rico em proteína, a sua cor vai mudar no pré-pada da lâmina histológica, no caso da lâmina histológica. Se vocês observarem aqui, essa região em rosa representa o exudato fibrinoso, que é juntamente o plasma sanguíneo rico em proteínas. Como ele é rico em proteínas, sua coloração vai tender a ficar mais rosa, é um rosa mais claro. Essa é uma diferença em relação ao exudato seroso. O exudato seroso está associado a infecções virais, possui uma coloração mais clara na lâmina histológica. Enquanto o exudato fibrinoso é o exudato mais rosa, rico em proteínas. Outro tipo de exudato, que pode ser também conhecido como exudato fibrinoso, é a mesma classificação do anterior, só que esse exudato é formado em uma região diferente. Temos aqui a presença do tecido conjuntivo, e aqui nessa região houve a formação de uma úlcera. A úlcera, por definição, é a perda do tecido epitelial e exposição ali do tecido conjuntivo. Pode ser por uma faca, se teve um corte ali, e pode ter ali a formação de um exudato fibrinoso. Pode ser por uma queimadura, por exemplo. Temos aqui o... Houve a perda do tecido epitelial nessa região superior, e por consequência, houve todo o processo inflamatório, e permitiu a saída do plasma sanguíneo. Só que esse plasma sanguíneo, ele é rico em proteína. Ele vai se depositar na parede superior aqui, onde houve a exposição do tecido conjuntivo. De tal modo que ele vai ajudar a formação da crosta, e também na renovação do tecido epitelial, que vai se iniciar o processo de renovação. Esse é o exudato fibrinoso. E o próximo exudato é conhecido como exudato catarral ou mucoso. Primeiro, o exudato catarral ou mucoso está associado a uma célula. Alguma célula tem que produzir o que nós chamamos de muco. O muco, que será produzido por uma célula, ele vai estar associado ao plasma sanguíneo. Só que se associar ao plasma sanguíneo, juntamente com o muco, ele é produzido o que nós chamamos de exudato catarral ou mucoso. Primeiramente, catarral, nós falamos mais essa nomenclatura, para regiões respiratórias, a região respiratória. Nós chamamos exatamente de exudato catarral. Quanto no intestino delgado, por exemplo, tem algumas células responsáveis pela produção do muco. São conhecidas como células calciformes. Observe exatamente essa região, que algumas células na região mais branca são conhecidas como células calciformes. Essas células são responsáveis por produzir o muco. Uma vez que ela produz o muco, e alguns vasos sanguíneos aqui na próxima região, essa região aqui da lamistológica, do intestino delgado, irá produzir exatamente uma associação do plasma sanguíneo, juntamente com o muco produzido pelas células calciformes, produzindo o que nós chamamos de exudato catarral ou mucoso. E o próximo exudato é conhecido como exudato purulento. Esse exudato está associado a infecções bacterianas, infecções fúngicas, agentes biológicos que irão promover o que nós chamamos de exudato purulento. Primeiramente, esse exudato, como vocês sabem, ocorreu processo inflamatório, eu vou explicar melhor, mas no próximo slide, que nessa característica aqui desse exudato, é uma associação do ciclo do ácido aractônico, que irá produzir através da fagostose do neutrófilo, do agente agressor, e por consequência, para a formação do pus, durante esse ciclo do ácido aractônico. Mas eu vou explicar no próximo slide melhor. Primeiro, exudato purulento é uma associação de formação dessas áreas brancas nessas regiões, que é conhecido como... Que é conhecido como necrose liquefativa. Essas regiões branqueçadas aqui, que ocorreu inicialmente a necrose no tecido, logo depois a formação dessas regiões mais brancas, para as formações do pus. E o pus, por sua vez, no preparo da lâmina histológica, ele é retirado ali através dos preparos, das etapas da lâmina histológica. E a formação dessas áreas brancas em todo o tecido. A perda do tecido, formando que ficam exatamente as áreas brancas, que é conhecido como necrose, os focos liquefativos, que é conhecido... Essas áreas brancas são conhecidas como... Essas áreas brancas são conhecidas como focos liquefativos, no qual inicialmente houve a necrose no tecido. E esse tecido ali, com a morte desse tecido, irá formar o pus. E o pus, por sua vez, será retirado através do preparo da lâmina histológica. As células predominantes nesse processo inflamatório são conhecidas como neutrófos. Observe aqui o neutrófono. É uma célula trilobulada, redonda, com três núcleos. Essa é a característica principal do neutrófono. E a partir do momento, nós já sabemos que durante o processo... ... ... ... ...